Será que eu tô demorando pra carregar, mano? Ah, eu tô na volta no mapa e não vou ver um carro, velho. Nossa, tuou. Ó, ah, tá de pulão, mano. Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, eu não vou colocar a câmera da cara de novo, porque eu ainda tô no mesmo dia. Porém, agora eu tô mais acordado, né, mano? E nesse episódio aqui eu vou mostrar o meu novo caminhão, mano. Meu caminhão super... E aí, bordo, não vai fechar, mano? Meu super caminhão. Bom, aí, rapaziada, eu tava lendo nos fóruns aí do My Summer Car, e, mano, pra vocês que tem problema de FPS, é... Uma dica aí, é... As luzes da casa acesa, mano, aqui, ó, as luzes da casa acesa, é... Se você acender todas, por exemplo, vai ter uma queda brusca aí, ó, de 10 FPS, mano. Vou acender as luzes todas aqui. Pronto. Acendi todas as luzes, gráficos, sombras da casa... Ó, essas... Outras dicas aqui, ó. O que você não usa, mano, aqui, marca de pneu, ferro e levante, floração e raios solares, velho. Vou colocar aqui, ó, mostrar FPS e resumir. Em alguns lugares, mano... Eita, o FPS tá abaixo, mano. Olha. Só que, ó, o FPS no jogo tá aparecendo 60, 70, 80, pá, mano... Tem hora que cai pra 50, tá vendo? Ih, o FPS tá loucão nesse jogo, mano. Mas o FPS real aqui, pra mim, tá nos 90, mano. Agora, a gente apaga as luzes aqui, ó. Ó, já tá batendo nos 90, mano. Isso eu vi nos fóruns, viu, rapaziada, ó. Já tá ali, ó, gravando no action, né. Que chupa, mano, FPS pra caramba. Já tá batendo nos 80, 80 e pouco. E cês viram aí que com as luzes todas acesas, mano. Ah, tem mais uma luz ali, ó. E mais a do quarto, não. Não, do quarto, não. Mas é uma dica aí pra vocês, só, mano. Estarem aí, ó, atentos. Olha, o celular do banheiro tá aceso. Só uma dica pra vocês aí, estarem atentos aí. Se tiver com problema de FPS, olha aí, ó. Mano. Está voltando a normal os quase os 100 FPS aí. Mas, bem, o foco do vídeo é outro. Vamos lá, mano. Vamos pegar o nosso caminhão. E vamos fazer o que o Flerta pediu. Ah, aqui também, rapaziada. Pé. Chupa muito o FPS aqui. O... O... O que é isso aqui, mano? Ah, é a atualização do Dunces, mano. Deixa eu ver o negócio. Acabei de atualizar ele, mano. Eu nem olhei, velho. Ah, moleque. Olha aí, ó. Atualizou mais uma vez os Dunces Vens, mano. Esqueci de olhar isso aí, ó. Olha aí, ó. Que louco, mano. Esqueci de olhar. Mano, eu acabei de baixar os bagulhos, velho. E, ó. Nossa, atravessa pelo carro inteiro. Vamos ver o que mais, né, mano. Aqui não tem nada. Beleza, né, mano. Olha as rodas dele. Tô brincando, essas rodas foi eu que pus. É. Eu acho que aqui também não tem nada demais, ó. Se bem que eu acho que essa fiação aqui, ó. Não tinha, hein, mano. Será que agora tem seta, velho? Porra, mano, podia ter seta, hein. Mas não tem, ó. Legal, hein, mano. Eu não tinha visto ainda. Beleza, vamos lá. Então, aí, mais uma dica aí pra vocês, mano. Ó, o mod tá ficando cada vez melhor, mano. Eu gosto muito desse mod, né. De aí, eu sou suspeito, velho. Deixa eu ver se eu... Vou fechar a casa aqui, né, mano. Porque tá com cara que vai chover. E o caminhão ficou muito louco, mano. Vocês vão gostar do caminhão. O caminhão ficou chapado. Totalmente diferenciado. Mano, o flat-out já tá todo dia atualizando esse mod. Tá da hora. Deixa eu ver se é aqui, ó. Vamos soltar o freio de manos. O único problema aqui agora foi o volante. O volante não sincronizou, mano. Uh, garoto. O volante não sincronizou, mano. Se liga, ó. O volante tá virando... Tá jogando todo pra esquerda, velho. Mas tá bom, a gente segura. É, tem que segurar com a força aqui, mano. Olha. É louco. Agora eu vou fazer a curva pra... Mano, eu morri. Mano, só. Eu saí do jogo e entrei de novo. Por causa que, mano, tava dando uns lagzinhos, né, velho. Mas, ó, a diferença. Agora, gravando, o FPS já tá batendo no 100. Só de entrar e sair do jogo de novo, mano. Então, às vezes, você entra. Se o jogo tá aí, ó. Com o FPS baixo. Tá meio lagado. Tá meio travando. Vem aí, mano. Deixa eu satisfaciar aqui as necessidades básicas. Eu fui sair com o carro, né. O volante, mano. O volante tava zoado, mano. Aí, o que eu fiz? Vocês viram aí que eu... Fui fazer uma curva aí. O carro tava jogando totalmente pra esquerda, mano. Com o banho também, hein. Como é que banho não é necessário? Ah, banho não é necessário, mano. A gente já eliminou as moscas. Eu tô usando repelente, mano. Mas, ó. Mano, só de entrar e sair do jogo, velho. Eu entrei e o FPS tava batendo no 120. A galera do... Do... Do Facebook sabe aí. Porque eu mando print direto, velho. Eu desço dessa parada de FPS. E meu jogo tem lugar, mano. Que bate 170, né. O máximo que eu já vi nesse jogo Foi 170 FPS, mano. Vamos ver aqui, ó. Agora sim, ó. O volante tá durinho, tá vendo? Agora sim, mano. Isso é louco, velho. Tava estranhão. Freio de manos. Tava estranhão, mano. Eu adoro esse carro. Só que com as rodas do flertar dele Ele fica estranho, né, mano. Sei lá. Não gostei muito não, né. Mas vamos que vamos. Bora pra cidade, mano. Não tá tarde, mano. O problema é que tá... Mano, uma coisa bem legal É que tem lugar no mapa Que, mano, o jogo não dá lag Não, mano. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele sempre vai dar lag. Vamos ver agora. Vamos fazer um teste, ó. Aí, não deu lag, mano. Bom, é bem legal isso aí, né, mano. E o FPS aqui é muito bom. Aqui é um dos lugares que bate 150 Sente poucos FPS aí, né. Eu vou ver por onde eu vou. Ah, não. Vamos ver por onde anda, né, mano. Mano, eu só vou desabilitar o FPS Porque, velho, é um agulho muito chato, mano. Eu tô chegando perto da... Ó, o FPS real pra mim tá mostrando aqui, ó. Entre 122 Entre 122, 130 E o do jogo não passa ali, ó. Dos 110, 90 É, mas é muito louco, mano. Então, o FPS do jogo não é real, viu, rapaziada. Já aparecem vários vídeos, mano. Por mais que a máquina seja, mano, mediana e tal É, o FPS não é real, beleza? Eu vou desabilitar isso aí Porque isso aí me deixa doido. Ai, morri. Não, morri não. Vou dar desabilitada aqui Porque isso, mano, me incomoda muito, velho. Eu já tenho um FPS aparecendo ali, mano. Pra que eu quero mais um, né? Ah, tá chegando ali, ó. Na nossa ficha de treino. Que volante soltou? Ah, mano. Olha isso, velho. Mano, eu vou quebrar esse volante ainda. Só que eu achei que o Dustman ficou mais fraco, mano. Depois vocês me dão a opinião de vocês, mano. Mas eu achei que o Dustman tá meio amarrado, velho. Sei lá. Bom, vamos pro foco do caminhão. Que é o foco do vídeo, né, mano? Ah, saiu. Não acredito, mano. Nem olhei pra entrar, velho. Mano, cadê os carros, velho? Ah, será ou não, né? Certeza que a máquina tá afundada. Cadê os carros, mano? Será que eu tô demorando pra carregar, mano? Ah, na volta do mapa, eles vão ver um carro, velho. Ah, tá de fulão, velho. Ah, tá de fulão, mano. Mano, eu tô até agora andando e não acho um carro, velho. A cidade de Tatiapique desertona. Vou até desabilitar o bagulho, ó. Mano, só porque eu falei, ó. Mano, acabamos de passar aqui, velho. Ó, aberta, mano. Pelo jeito, ela tá carregando mais devagar, rapaziada. Então, já sabe, né? Olha aí, senhores. Mas, mano, eu puxei o freio de mão aqui, ó. Deixa eu dar uma rézinha, senão... Esse carro aqui não é muito... Não é muito obediente, né, mano? Senhor guarda, por que que não tem carro na rua hoje? O que tá acontecendo? É blitz? Ai, não passa ninguém, mano. Não tem multa não, né? Tem, do que? City belts? Ué! Ah! 3D, você senta uma conta? Ah, mano. Cinto é meu ouro, tá de cinto, mano. City belts, que fim, mano. City belts, se eu não me engano, é... Enfim... Tá bom. Tô indo trabalhar, mano. Caguei pro... O problema do Dungeon aqui é só esse, mano. Como não tem carro patrão na rodovia mesmo... Deixa eu pôr o cinto aqui, né? Só porque eu tô falando. Vai que vem, ó lá. Não tem carros, mano. Vamos só se ajeitar no banco aqui, ó. Tá com algum bug inaberta, velho. Ó, uh! Assustou, né? Seu coxinha. Tá com algum bug inaberta, mano. Aqui não tá carregando os carros, velho. Ó, que engraçado, mano. Não passa carro nenhum, mano. Não tem tráfico, velho. Vamos ver se os Amiziani estão aqui. Ah, os Amiziani estão aí, ó. Mudou a música já, mano? Já mudou a música do Amiziani. Ih, mano. A expressão tá fechada, velho. Ó. Ah, tá muito cedo ainda, eu acho, mano. Vamos esperar a expressão abrir. Tudo isso eu mostro pra vocês aí. O novo caminhão, né, mano? Aí vocês vão falar. Ah, mas o caminhão é o mesmo. Tá igual, né, mano? Tá não. Tá não. Tá não. Mano, gostei, mano. O Flá tá toda hora surpreendendo a gente, ó. Caminhão agora, rapaziada. É o seguinte, mano. Tá vendo aí que foi anulado, né, mano? O nosso medidor. Então você vem aqui, ó. Você tem a luz traseira aqui, ó. Vamos lá, eu vou mencionar ela. Pra você conseguir trabalhar à noite, ó. Tem essa... Foi adicionada essa luz aí, ó. Então você consegue, mano, fazer fossa noturna. Beleza? Temos aqui, mano. Ó. Luz de sombra. Quando você tiver à noite e quiser enxergar aqui o painelzinho. E aqui, mano, pra ligar o hidráulic. Lembra do botãozinho aqui, ó. Do hidráulic pumping, ó. O botão se foi, ó. Não tem mais, mano. E agora tem aqui, ó. Tô com o caminhão ligado, mano. Ó, velho. Você tá brincando comigo aqui, ó. Com... Vai dar esse... De 100 caiu pra 60 FPS. Tá tirando, hein, mano. Mas, bem. Vamos ligar o caminhão aqui. Vou esperar o horário da inspeção abrir. Ó, mas ficou bem legal, né, mano? E vamos lá, né, mano? Fazer o trampo do mecânico, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês, né, mano? Antes de qualquer coisa, ó. Então tá aqui, ó. Quando você chegou, tirou a mangueira. Sai, mano. Me solta, porque eu não sou leão, velho. Chegou lá, tirou a mangueira, colocou a mangueira na fossa. Você veio aqui, ó. Mas pode ver que o caminhão tá cheio de bosta, né, mano? Beleza? É isso, moleque, cara. Vamos lá, fazer o trampo da fossa. O caminhão ficou louco, hein, mano? Tá cada vez... É isso que, mano, eu falo que esse jogo tá cada vez melhor, velho. Deixa eu dar uma dormida aqui, mano. Ah, já vai o câmbio, vai o volante todo, né, mano? Ó lá. Ah, o caminhão também tem essa, né, mano? Vamos abrir o vidro aqui. O caminhão tá pesado, hein, mano? Olha essa luzinha traseira ali, ó. Funcionando. Ah, ficou legal demais, mano. Bom, vou chamar o freio de mão aqui. Vou lá no Teimo Copa, mano. E aí, Teve? Não me tem pra lá, né, tá? Beleza, eu quero comer, eu quero tomar um bagulho aí, mano. E comer uma salsicha. Ah, eu vou levar uma pra viagem, mano. Agora é duas sacolas, né, mano? O Teimo, é estranho, mano, porque não tá abrindo ali, ó, a inspeção, mano. Sabe se o cara da inspeção tá bom? Tá bom. Vai, rapaziada, vai dar 11 horas aqui. O Teimo tá aberto, mano. Mano, só pra confirmar que não era 11 horas da noite, né? Mano, vou dormir aqui de novo. Vou passar o dia, velho. Até chegar a hora da inspeção, mano. Ah, agora tem carro, ó lá. Nossa. Agora apareceu o carro aqui, mano. Tá demorando pra carregar a beta, hein, mano. Vamos pôr na alta aqui, vambora. Ó, mano, é de sexta-feira. Se tiver fechado a inspeção de novo, mano, ó. São... 11h15 da manhã. Ah, bão. Agora tá aberta. Ah. Quero os 40% do Flirtari, mano. Flirtari agora dá 40%. Se você vem aí jogar merda na inspeção, ele dá 40%, mano, de desconto. Tem todas as peças, velho. Agora vale a pena tomar uma multinha aí e ficar escondido da polícia, né? Ou puxar a cadeia, né, mano? Vamos travar no freio de mão aqui, ó. O jogo, mano. Tá demorando um pouco pra atualizar. Deixa eu dar uma olhada na minha caixa do Lepicops aqui, ó. Beleza. Essa bosta tá cheia. Vamos ver se o cara tá olhando aqui, né, ó. Aí, ele olhou aí, mano. Ó. A luzona acesora aqui dentro da caixa. Se liga, que louco que ficou, mano. E a gente vem aqui, ó. Tá com a merda na inspeção, mano. Ó. Ainda merda iluminada, mano. Vai ver. Olha aí, ó. Até o cenário ficou bonito, mano. Essa é uma foto justa pra capa, né, mano? Novo caminhão. Deixa a merda cair, porque tem que tacar merda pra caralho nele, mano. Pronto. Acabou. Aí, você vem aqui, dá um gatinho, né? Ô, grandinho. Vim aí só pra... Saber o preço aí da inspeção, mano. Beleza? Quanto que tá pra inspecionar o veículo? Um malão. Tá. Ah, beleza. Ele falou que esse carro não é correspondente. Trouxo. Ai, que trouxa. Ganamos ele, ó, mano. Ah, moleque. Agora eu vou lá no flertar, hein, mano. Vou lá ver se minhas garrafas de cachaça estão lá, velho. Ele vai fechar daqui a pouco, mano. Que caroção. Ó, vai dar meio-dia. Ah, vou lá mesmo. Vou sujão de bosta. Vou baixar o eixo aqui, ó. Vamos dar top speed, mano. Não dá pra dar top speed porque o caminhão morre, mano. Tá a capitalização. Aí, o caminhão acaba morrendo, mano. Não dá nem pra reduzir mais, mano. Ah, mano. Quase joguei o mano pro mato, velho. Desculpa aí, irmão. O caminhão tá levinho agora. Agora tem trânsito, ó. Quando tiver bugado, cês saem e entram no jogo de novo, mano. Beleza? Bom, tamo chegando. Essa lourdeira. Ó, a polícia passando e eu fazendo graça, mano. Meio de 15. Virar zero vem um ovo, né, mano? O caminhão tá louquinho pra sair, ó. Ó. Ah, rapaz, velho. Louquinho pra perder. O jogo, o jogo, velho. Ele parece que ele tenta te matar, mano. Pronto, acabou pra essa área agora. Mariana! Ah, eu gosto muito dessa câmera de fora. Mas, mano, não dá pra ter precisão, velho. Aí, ó. Só faço cagada. A casa do flertare. Mas se não tem ninguém aí ainda, porque tá atualizando tanto esse jogo, mano. E aí, cadê minhas gamapas de cachaça, mano? Aika hirvei, tess queidão, ou quando me katoam, tess, um rusinapullas, tess, tota, monta. Ah, velho, velho. Eu esperava... Tieto hinnasta sovitaan, ehkä me saada... Eu esperava ele ligar, eu acho, rapaz, já. Puta, mano. Tá bom. Vamos esperar ele ligar, né, mano? Então é isso aí, velho. Vamos esperar ele ligar. Aí, ó. Chega a noite, tá vendo? O sol tá caindo, mano, ó. Você vem aqui, fecha, lógico, né? Porque a gente deixou o bagulho aberto. Ó. Cheio de merda. Não tem mais aquele problema da escuridão, né, mano? Ainda não tá de noite, de noitão. Mas, mano, tá aí, ó. Adoro, mano. Adoro isso. Adoro, velho. Esses bagulhos novos, mano. Eu piro, velho. Tanto que sai, eu já trago pra vocês aí, ó. Pode ver. Alguém é louco, mano. O link vai tá na descrição do vídeo. Beleza? Não vai acostumando aí, achando que aqui é canal de... De vir pegar mod, não, mano. Mas o link vai tá na descrição do vídeo. Se você quiser ter o caminhão top, top na rola, né? Vamos vir aqui, ó. Onde que é? Onde que é aqui? Você não precisa mais entrar no caminhão. Você só vem aqui, ó. E... 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 Que tal que tá, velho. E... Por que o cara não consegue reclamar, mano? Ah, mano. Não dizia, mano. Bem na hora de mostrar o bang, do bagulho, tem que andar um pouco com o... Quando dá esses bugs, rapaziada? Já é bug antigo, mano. Tem que andar um pouco com o caminhão, que aí ele vai, ó. Só que aqui, mano, eu acho que o caminhão não vai andar, né? É... Esse... Esse já... Descobrimos um lado ruim desse... Desse bagulho aí. Tem que desligar aqui, ó. É... Tem que desligar, ó. Vem aqui. Esse é o lado ruim, mano. Porque pra você... Pra você tirar o bug, ó. Ó, é. Andou. Vamos ver se agora vai. Ou se a gente perdeu a mangueira, né, mano? Hã? Perdemos a mangueira. A mangueira tá mal presa, mano. Ah, a mangueira caiu lá dentro, velho, ó. Ah, não acredito. Mas, bom. Tá aí, mano. Depois eu mostro direito como é que faz pra vocês, beleza? É só salvar o jogo que a mangueira... Não recolheu nada, velho, mano. Não recolheu nada, velho, mano. Com uma merda isso aí, velho, mano. Mas quem quiser ter o caminhão iluminado na noite, baixa aí o mod pelo Race. Quando tiver forçando, mano, não força, porque o bagulho, vocês já viram que o bagulho dá ruim, beleza, beleza? Vou pra casa, mano, e vamos pra aqueles salves marotos, perguntas e respostas, porque eu fico com sede, hein? Ah, mano, eu acho que eu já vou fazer o seguinte, velho. Eu vou deixar o caminhão por aqui mesmo. Já tem a posa pra fazer ali, certo? Tem um espacinho reservado aqui, não flerta, mano, ó. Ih, dá pra salvar o jogo aqui, mano. Mano, eu só não tô entendendo porque não tá entrando na segunda, velho. Será que a embreagem também tem um saco? Ó, no low, velho. Se escurecer aqui, pelo menos a gente tem farol, né, mano? Se bem que tem ali a parte de trás. E é isso aí, mano, vamos parar pra aqueles salves marotos. E aí, o caminhão, como não gasta bateria, deixa ele aí, ó. Ah, moleque, ficou bom demais isso, mano. Por mais que dê trabalho, mas eu achei que ficou bom demais, beleza? Vamos lá pros salves, mano. Bom, meus brothers, né, mano, mais um vídeo maroto, aí estamos aí. Mano, soltei o último vídeo aí, o Baixo Summer Car, né, um pouquinho mais aí das atualizações, sabe? Há duas horas, né, mano? Então, ainda tem aí uma pouca galera que comentou, mas, mano, já tem uns salves marotos e já tem bastante pergunta. E bora lá, né, mano, responder isso aí na dúvida da rapaziada. Que afinal, mano, ó, gostando muito, velho. Eu não peço like, mas eu tô gostando muito disso aqui, velho. Vocês aí, né, mano. Tá certo que 411 visualizações pra 60 likes dá pra melhorar, né, mano? Dá pra melhorar, né, velho? Mas eu gosto muito disso aqui, ó, velho. É o que me agrada, né, mano? É o meu pagamento, né, mano? Monetização é meu ovo. E vamos que vamos, mano. Matheus Gamer, alemão hoje na live do Henrique, ele zoou o jogo. Eu tô ligado, mano. Eu vi. O bagulho caiu que caiu lindo, né? Lorde Pro Gamer, mano, esse cara aí é lá do Flat Out 1 ou 2. Tô ligado, mano. Eu falei na terceira parte do vídeo, eu falei, Lorde. Eu ainda não respondi aqui, mano, porque, velho, é, ó, são meia-noite e 20. É, mano, hoje eu tirei o dia pra mim aí. Tirei o dia pra resolver uns mangue pra mim. Acabei resolvendo as séries que eu assisto aí, mano. O Atirador, mano. Acabei resolvendo meus problemas no Netflix. Mas foi bom, né, mano? Então eu precisava de um dia, né, mano? Vocês tão ligados? Mas gravei dois vídeos, só que eu vou soltar esse aqui só amanhã de manhã. Que eu vou editar ele ainda. Renan Garcia. Mas Summer Card tá cada vez melhor, mano. Esse barulho de ar-condicionado aqui tá embaçado, velho. Mas Summer Card tá cada vez melhor. Tá mesmo, mano. Da hora. Igor Gabriel Pires de Souza. Salve, quilometrados. Você alegra meu dia e você alegra o meu com esses comentários, mano. Aquele salve, igão. Sem palavra, mano. Você é da hora, né? Zezinho Doido Araújo. Bem-vindo ao canal, mano. Curto demais o canal. Da hora. Seja muito bem-vindo, mano. E continua aí com a gente. Continua interagindo. Qualquer dúvida é só perguntar. Denilson Souza. Boa noite, alemão. Ficou só, filho. Ficou top. Boa noite, Denilson. Tamo junto, meu brother. É nóis. Ô, mano. O comentário aqui, ó. Mais um comentário do Matheus, né, mano? Hoje eu andei com a van a 140 na terra e a 170 na rodovia. Você é louco. Que legal, mano. Da hora. Deixa eu ver quem respondeu aqui, ó. É, mano. É daquele jeito. Vocês viram aí, mano. Eu bati. Eu bati, mano. Bati meu recorde, Matheus. E grava em vídeo, velho. Eu dei vídeo na van aí, ó. Na terra, hein, mano. Vocês viram em vídeo. O Zezinho veio pelo GQ, mano. Seja bem-vindo, mano. Tamo junto. Juliano BR, qual mod você usa para o Satsuma ficar assim rápido? É o mod que eu tô criando, mano. É o mod que eu... Ah, você já falou aqui, ó. Descobri, disco. Agora que eu... Agora que você está fazendo... Mano, é o mod que eu tô criando de turbo, né, velho. Como eu sou customizador, eu turbino carros na vida real. É... Então, mano. É... Eu tô criando o mod turbo aí pro... Pro... Pro carro, entendeu, velho. Então é daquele jeito. Eu tô... Eu quero trazer um simulador de carro turbo. Pra, né, fazer um, mano... Um... Pra trazer o que eu faço na rua. Trazer pro game também. Beleza? Seja muito bem-vindo, mano. Antônio Castro, aquele salve pra você, mano. Machine Plays, mano. Ô, Machine... Ô, Machine. Ô, você manda três comentários e você não manda anúncios, hein? O Machine é muito troll, né, mano? Tá bichão mesmo, hein? Manda salve no vídeo. Aquele salve, mano. Do Dalinho que dão. Tamo junto, Machine. O Machine agora é meu parceiro de madrugada, viu, rapaziada? Pode ir lá no canal dele e falar. Aí, ó. Ô, Machine, você e o Alemão na madrugada aí. Todas as madrugadas estão passando juntinho que nós estamos ligados, viu? Copinerd. E o MS ser verdadeiro sai quando? Mano, eu vi especulações que tá pra sair. Vai sair aí uma última missão que é comprar um carro mesmo, né, mano? Um carro que vai valer aí o equivalente a 150 mil... A de 150 a 200 mil MK. Será uma missão final. Mas é bom que o jogo é um simulador, então não tem aonde o jogo acaba, né, mano? E parece que a família do cara vai voltar, mano. São especulações, né, velho? Bom, vamos lá. BG Game Plays. Será que o desenvolvedor vai pôr um personagem de verdade no jogo? Aí, ó. Acabei de falar disso, mano. Parece que a família tá voltando aí e vai pegar a gente cagando, mano. Vitoro Guiaci, já deixei aquele like sinistro porque você é fera. Você é louco, mano. Tamo junto, mano. É nóis. Mateus Game, mano. É só ir no lixão. Não brinca. Sério, mano. Que a minha caixinha de ferramenta vai tá lá. Ô, seu troll. Mano, esse Mateus, velho. Mano, ele é muito trollzinho, velho. Ai, o Ryo Game Plays, mano. Como baixa seus mods, velho? Como o da gasolina Big Fuel. O da gasolina não é meu. É do meu parceiro Flatout, mano. É só você baixar, velho. Eu vou, na madrugada agora, eu vou mandar. Eu vou pôr o link aqui pra descrição. É o link da descrição no vídeo aqui, no seu comentário. E você baixa lá o Dusty, mano. Se o seu jogo for pelo Steam, mano. Se não for, não tem como, beleza? Tamo junto, Ryan. Qualquer dúvida é só me perguntar. Crash, mano. Aquela luz vermelha no painel costuma ser alternador que não tá gerando energia. Tô ligado, mano. Pra bateria do carro. Essa parada dos 300 km é um pé no saco. Ô, Crash, mano. Eu olhei. É, a Correia. Eu olhei tudo, mano. E, velho, eles otimizaram o jogo. Você pode ver ali que a mistura, mano, ela tá oscilando muito. E junto com a mistura, a luz tá acendendo, velho. Então, conforme a mistura fica fraca, a mistura fica pobre, a luz acende. Conforme a mistura fica rica, a luz apaga, mano. Então, eu bati muito cabeça, mano. Até que o carro parou de ferver. Então, tá muito difícil na beta agora. Pra caras que não manjam de mecânica, velho. Eu achei isso meio que mancada do criador. Porque ficou muito difícil pra você regular o Satsuma se você não tem uma noção, pelo menos básica, de mecânica, velho. Porque, mano, eu que mexo com carro, turbina, eu, mano, faço qualquer negócio, né, velho. Mano, garanto pra vocês que se vocês me derem um carro, eu não vai ficar um ano turbinando na minha oficina. Em uma semana eu tô entregando pra vocês, né, mano. Principalmente se o carro já vier de turbo. Mas, mano, é aquilo. Mano, o jogo ficou meio sinistro nessa parte aí, velho. Mas, mano, é daquele jeito. Thomas Almeida. Brother, eu prefiro não falar isso em vídeo, tá ligado? Mano, mas aí, o cara é da hora. Os vídeos do cara é da hora, mano. Mete bala. Só que, mano, o cara pra mim foi uma decepção, tá ligado, velho. E uma mentira, mano. E assim, eu gosto de cara original. Eu gosto de cara verdadeiro, tá ligado? Não gosto de, mano, criadores de ilusão, de Harry Potter, né, mano. Eu gosto de, mano, raiz mesmo, cara. Os caras querem falar de mecânica, tem que falar de mecânica. Mas isso daí é um problema do canal dele, não é um problema do meu. Eu não sou youtuber, ele é, tá ligado? Meu problema com ele é outro, mano. E humildade serve pra todos, né, mano. Não serve só pra quando você vê o que o cara tem. Aí você passa a querer um contato. Aí não, né, mano. Mano, de boa, tá ligado? Eu, em nenhum momento, velho, eu vou encarar o cara, né, mano. Se o cara tem um gol, se o cara tem um Mustang, velho. Pra mim, as pessoas são iguais. As pessoas são eu mesmo. Mas a partir da hora que as pessoas querem se aproximar de mim pelo que eu tenho, eu mando uma merda mesmo, tá ligado, mano? É daquele jeito. Por isso que eu não mostro nada em vídeo. Eu não fico mostrando aqui meus bagulhos. Eu não fico mostrando minha vida. Porque, mano, eu vejo que vocês estão aqui porque vocês, mano, gostam do conteúdo mesmo. E não. E vocês não estão aqui pra ganhar brindezinho. Mesmo porque o vídeo que menos tem visualização é o vídeo dos brindes, mano, que eu tô dando. Dos jogos que eu tô dando. E isso me fez muito feliz, mano. Vocês não têm noção de como isso me faz feliz. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, mano. Pra gente não perder a parte dos salves. Velho. Mano, eu entro aqui, ó. Mano. Pega a visão. Um dia atrás, mil visualizações. Aqui, ó. Tem mil setecentas e pouco. É porque o YouTube é meio bugado, meu. Mil visualizações. Não, mil novecentas, quinhentos e quinhentos. E o vídeo, mano, do brinde, do sorteio com cento e oitenta e sete, mano. Ô, vocês são a melhor coisa que aconteceu, mano, em todos os hobbies que eu já tive. Esse aqui tem sido, mano, o que me alegra vocês, mano. Cada dia vocês me fazem mais felizes, mano. E esse bagulho é muito louco, velho. Eu achei que aquele vídeo ia explodir de visualização. Eu ia ficar até triste, mano. Ia falar, mano, a galera só quer saber de jogo. E nada, mano. Ô, vocês são demais. Vocês alegram o meu dia. Boa noite, alemão. Daí, tá jogando o que sabe, mano. O bagulho é louco, né, mano. Estamos jogando aí porque, velho. Eu tô tentando fazer com que as coisas, mano, é... Fiquem daquele jeito, né. Ó, pulei o comentário do Cupim. O Cupim tem um backpad. Ô, Cupim, essa bolsa, mano, ela é bugada. E você vai perder seus itens, mano. Então, é... É... Tem uma mão putada no meio da cozinha perto. É, mas quando você baixa esse mod, vem uma mão putada também. É pra você colocar no carro, mano. Pra você colocar, tipo, no porta-malas do Satsuma, tá ligado? É um mod antigo, mano. Só que é um mod bugado, velho. Se eu fosse você, eu não usava. Porque você vai acabar perdendo seus itens. E eles não vão parar no lixão, mano. Eles spawnam em algum lugar do mapa, mano. E, por exemplo, mano, a minha... Eu comecei um save novo porque eu perdi a churrasqueira, mano. Você tem ideia. E a churrasqueira ali, ela era maior do que a mochila. Quando eu fui abrir a mochila, cadê? A churrasqueira tinha sumido e eu não achei nunca mais, mano. Beleza? É... Kultor Wolf. Salve, alemão, seus vídeos estão ficando cada vez mais da hora. Da hora, mano. Obrigado. Só agradece mesmo de coração. Jogador Game. Alemão. Ainda bem que não é finlandês, mano. Da hora, né, mano? Samuca Gamer, mano. É a voz de sono, tio. E eu já falei aqui, mano, que eu tomei tanto soco. Na época que eu lutava, velho, que eu, mano... Que minha... Que minha cabeça fica meio pá, mano, velho. Minha cabeça fica meio... Tá ligado? Meu cérebro chacoalhou tanto, mano. Que às vezes sai meio vulgado aí minha voz, velho. Mas é nóis, Samuca. Tamo junto, velho. Não tem nenhum... Nenhum programa aqui que muda a voz, né? Mas é daquele jeito, velho. Tamo junto. É mais... Tá mais pra maloqueiro do que drogado. Mas tá bom. Tá valendo, né, mano? Eu vou... Eu vou... Eu vou encarar como um elogio aí. Primeira vez que eu vejo o comentário do cara. O cara já chega assim, mano. Esse aí tá louco pra tomar um poibante e conhecer, né, mano? Alemão. Por que você não mostra a parada dos vídeos que eu te mandei? Porque eu não quero, mano. Esse Matheus é muito troca, velho. Ó, mano. Top, canal Castro. Top, mano. Gostei. Ô, ô, ô. Matheus, mano. O bagulho ficou bugado no vidro, mano. Eu tava usando o outro carro agora. Eu nem sei mais, mano. A galera me manda muita coisa, velho. Embaçado pra tá mostrando tudo, beleza? Canal Castro, mano. Top, mano. Gostei muito. Manda salve. Aquele salve pra você. Kleber Holly. Salve pra você, mano. Tá, daquele jeito. Quitério Portugal, mano. Salve, salve pra você também, mano. Fortex Gamer. Aquele salve, né, pra você, meu brother. Ó o Matheus de novo aqui, embaçado. É embaçado mesmo, Matheus. É muito embaçado. Sempre que eu vejo meus comentários, eu estrarei lá como eu arrumo o carro. Porque o meu tá esquentando. Eu já falei aí, mano. É, vamos ver aqui, ó. Mundo do som. Veja se a correia tá no carro. Mundo do som. A correia tá no carro. Então, e é o que eu falei, mano. Atualização ficou, mano. O bagulho ficou louco. É. Tem que manjar um pouquinho. Você vai bater um pouco cabeça. Vai lá, mano. Regula o carburador. Mano. Ó. Olha a água, olha o... Regula o carburador. Vai dar um rolê e vê se esquenta. Vai, 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 vai indo. Até que firmar no 13, mano. Por quê? No... Sem o nitro, tá, mano? Porque aí, com o turbo, é... No 13 ficou... Ficou leve, ficou delícia. Ficou gostoso. O bagulho bateu 300, que bateu lindo. Rapidão. Beleza, beleza. E Vinícius Nantes Leite aqui, ele só veio pra você, mano. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.